E o fora do canal, hoje, ficou fora do ar, a gente marca uma hora para começar, mas assim, eu vou ter que revelar as pessoas, você que está assistindo agora, ao vivo, esse programa é ao vivo, hoje é dia 16 de dezembro, estamos aí há 9 dias do Natal, e eu convidei uma pessoa muito conhecida, que não me conhecia, mas eu conhecia muito a história dele, acho que ficou meio constrangido eu ter comentado algumas coisas com ele sobre a vida dele, Oswaldão do Povo, agora é Oswaldão do Povo, Oswaldão do Povo, como é aquela história do Aú Filé? Aú Filé foi o seguinte, eu trabalhava na época, na 105, eu morava ali na 114 Norte, e chegando lá, na 114, tinha uma padaria, que tem até hoje que é a padaria do Tavares, tem uma paduca lá do Tavares, sempre desci ali para tomar um cafezinho e tal, e eu converso com todo mundo, eu troco ideia com todo mundo, aí eu converso com todo mundo, parou para conversar, eu converso, não sendo chato, pode ser rico, pode ser pobre. Mas chato não? Não, chato eu não aguento não, eu não aguento de gente chata não, não aguento chato não, boto para correr, hoje em dia eu não tenho vergonha de botar para correr não, antigamente eu até me constrangia de botar chato para correr, aí hoje em dia eu aprendi agora a botar chato para correr agora, é na hora, tchau, valeu, um abraço, já corto logo. Não, não, perda de tempo, o chato, já sei diagnosticar chato de primeira, às vezes você conhece a pessoa e não dá muito certo, não é maluco, agora o chato, esse vai ser chato a vida inteira, vai ser um babaca a vida inteira, e não compensa conviver com gente assim, não adianta, não adianta. Mas é tipo assim, tem gente que é chata, tem gente que é chato para ser chato também. Eu sou chato, eu sou chato, eu sou um cara chato, mas não sou babaca, eu não fico de babaquice contigo, eu sou um cara chato, Minha mãe falou assim, Edson, só pega covid, só quem não é chato, quem é chato, entendeu? Não, eu sou um cara chato, eu sei que eu sou chato, mas eu não vou tirar onda contigo, por exemplo, eu vou falar que eu sou isso, aquilo, outro, eu não vou querer ser melhor que você em nada, entendeu? Eu sou chato com várias coisas, mas no trabalho tem que ser do meu jeito, eu sei o que eu quero no trabalho, eu sou chato nisso, entendeu? No relacionamento eu sou chato, eu sei o que eu quero no meu relacionamento, e está dando retorno aí, está tudo beleza. Está dando retorno, só conferindo, só conferindo. Está conferindo aí. Então, o filé, eu estava lá na safadaria, conversando com a menina, eu converso mesmo, troco ideia, e a menina com intimidade já comigo, ela falou, ô Oswaldão, fala e fala, por que você não faz lá na rádio o Aú Filé? Tinha um locutor que fazia, mas ele foi embora. Falei, é mesmo, Aú Filé é legal, eu sei quem é o locutor, é o Beto Palaccio. É o Palaccio, Palaccio. O Beto Palaccio. Não. Não foi o outro que faleceu, eu conheci um que faleceu. O Palaccio está bem, não morreu não. Eu conheci um que faleceu. Não, o Beto Palaccio não morreu não, ele está vivinho, está no cantinho, se não me engano. Ele fazia aqui na Jornal de Brasília, Aú Filé. Aí essa balconista me deu essa ideia, aí eu falei, beleza, vou começar amanhã. Aí comecei, aí comecei, comecei, comecei e pegou. E fiz vários artistas fazerem também. A primeira artista a fazer Aú Filé para mim, gravado em vídeo, foi a Cláudia Leite. Ficou bacana. Eu tenho Aú Filé com o Bruno e Marroni, em vídeo, tem vários artistas que fizeram. E pegou, né? Aí eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que é uma cópia que eu copiei de um correio de trabalho, que tinha ido embora, nunca mais ia voltar para o Brasil. Falei, ah, vou copiar do cara. E isso aí durou muito tempo? Até hoje é meu bordão, né? Pegou e pegou, né? Mas eu não tenho vergonha nenhuma não, foi uma cópia mesmo. Uma cópia mesmo. Então deixa eu repetir aqui, para quem está chegando agora, a gente também está chegando agora. Esse é o primeiro programa do Fora do Canal Podcast, com formato podcast. Estou aqui com Oswaldão, Oswaldão do Povo. Oswaldão do Povo, ele já tem quanto tempo de rádio? Ah, comecei em 88, 89, então é até hoje. Desde o século passado. Então desde o século passado está aqui o Oswaldão, que já passou pela Brasília Super Rádio, trabalhando de graça. Hoje é a frequência que está sendo utilizada pela Alfa FM. Alfa FM, exato, trabalhei lá. E ele trabalhou por vários anos, 18 anos, nascento e cinco, mas na Jornal de Brasília trabalhou por duas vezes. Duas vezes, na atividade umas três ou quatro. Já na atividade umas três ou quatro vezes. E hoje... Ah, é, e eu dei umas voltas nas outras aí e tal, mas é seis vezes que eu fiquei mais tempo, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Então, a gente tem aí... E agora na JK, né? Na JK e CN. E agora eu estou com um programa só. Como eu estou há muito tempo no rádio, eu enjoei de ir todo dia para a rádio. Eu enjoei. É, eu enjoei. Igual eu falei, sou chato. Eu não aguento mais ir lá todo dia. Uma das minhas chatices é essa hoje em dia. Eu enjoei de ir lá todo dia, porque o locutor, ele tem que ser muito preciso no que faz. Sim. Porque ele é locutor e operador. Se opera e fala. Música, vinheta, música. É movimento repetitivo todo dia. E eu faço isso há 30 anos. Comecei no vinil. E eu cansei. Cansei desse movimento repetitivo. E o meu gestor lá, o Anderson, que é um pai, falou, não, faz um programa no sábado para mim ou no domingo. Aí você fica sozinho. Ninguém te enche o saco. O Oswaldão era o Oswaldão na rua, era o Oswaldão do hip hop. Sempre fui. Nunca vou deixar de ser do hip hop. Inclusive, hoje é que dia? Hoje é 16 de dezembro. Dia 4 de dezembro agora, eu realizei lá no Conjunto Nacional o Encontro das Galáxias. O que é o Encontro das Galáxias? É o Encontro de Dançarinos de Break. Porque eu quero manter a tradição da dança de rua. Na rua. Na rua. Tem vários vídeos aí do Encontro das Galáxias. Tem lá no canal da Rádio Black Brasília e da Rádio Hip Hop que eu tenho. Eu tenho uma Rádio Hip Hop chamada Rádio Black Brasília. E lá no YouTube tem lá. Tem uns videozinhos lá. E em 2019 fiz o primeiro encontro. A galera gostou. Aí veio o Coroca Vic. Aí fizemos agora no final do ano, que amenizou. E fizemos esse encontro aí. E eu faço questão. Eu não quero dentro de nada. Tem que ser na rua. E vem gente de vários lugares do Brasil dessa vez. Ficou conhecido. Sério? E vamos dizer assim. Eles sempre fazem esse evento. E você não conhecia. E bateu lá. Você achou legal? Ou alguém te convidou? Tem uma história. Para o negócio do Conjunto Nacional. Ah, então conta aí. A história é o seguinte. O break em Brasília começou em 83, 84. E muita gente acha que o break e o rap começou na Ceilândia. Negativo. Começou na Asa Norte, Plano Piloto. O rap, o break, o hip hop começou no Plano Piloto. E a galera da Asa Norte foram os primeiros do Plano Piloto a dançar break. Porque eles tinham mais acesso a vídeo, essa coisa toda. Trinta anos atrás, a cidade estava... A Ceilândia estava tudo começando. Então, em frente ao Conjunto Nacional, foram os primeiros desafios de break que eu nem participava. Eu olhava. Os caras eram tão bons na época que eu olhava. Eu ia lá para ver. E era a galera da Asa Norte, das Açú, juntas, contra a galera do Guará. Então, os primeiros desafios de break era Guará e Plano Piloto. Onde surgiu o break dance, aqui em Brasília. Não surgiu... Não, em Cidade Satélite... O pessoal falava muito que era Celândia... Não é, não é. Negativo. Negativo. Surgiu ali. E por que que acontecia? Depois, a galera... É a cara da periferia, cara. Aí depois, para lá estourou. Principalmente o rap, né? A maioria dos cantores de rap que fizeram os processos em Brasília são da Ceilândia, são da periferia. Sim, sim. Mas começar, 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 foi no Plano Piloto. Inclusive, os DJs que produziam o Plano Piloto. Você, aqui em Brasília, veio da periferia ou veio do Plano Piloto? Eu vim do Plano Piloto. Eu sou filho de militar, morava na 306 Norte. 306 Norte. É, eu fui de militar ali, né? E aí, ali era quadro na época dos sargentos, não é? É, sargentos. Sargento e sargento naquela época, você sabe como é que é. A Asa Norte era a periferia da Asa Norte. Exatamente, é. A 306 Norte era a periferia da Asa Norte, era quadrinha. E aí, quando você viu que o break e o hip-hop surgiu ali, era mais ou menos nessa época que você começou no rádio também, não era mais ou menos isso? Eu comecei a ir mais pra frente depois, mas graças ao... Aí, nessa época, comecei a cantar rap e tal, comecei a me interessar por rádio, locução. E a minha adicção sempre foi horrorosa. Sempre foi muito... Eu falava assim... Eu falava assim, ó... Eu falava desse jeito, assim. E eu fui treinando muito no interior, quando comecei em rádio, fui melhorando a adicção, fui trabalhando, isso aí. E comecei a cantar rap graças ao... Tem dois ritmos que eu agradeço na minha vida, o rap e o funk. O rap melhorou minha adicção. Porque eu cantava rap, minha adicção melhorou com rap. E o funk que eu ganhei dinheiro, fazendo baile funk. Você começou a fazer o baile depois do rádio ou antes do rádio? Durante o rádio, né? Durante o rádio. Quando eu tava na 105, eu fiz um programa de muito sucesso chamado Perdidos da Noite. Perdidos da Noite. O Perdidos virou referência da noite. Por isso ele falou, por que você foi osvaldando pouco? Porque eu fui muito tempo aquele cara da noite, fazia programa e tal, tal. Mas eu cansei. Hoje em dia, nem na noite eu saio. Mas eu não saio de jeito nenhum. Você tá mais caseiro? Não, 100% caseiro. Já pensou em seu YouTube? Exatamente. Inclusive, eu vou fazer uma proposta pra você pra gente criar um canal aqui. Eu quero saber que segmento que nós vamos fazer. É porque o segmento fora do canal é trazer todo mundo. Entendeu? É porque abrir espaços, assim, pras pessoas que a gente conhece e pras pessoas que a gente sabe que existe, mas ninguém divulga. Então é um espaço aberto pra todo mundo, entendeu? E aí eu falo assim, qualquer ideia é bem-vinda. Se você quiser o espaço pra fazer o podcast, eu fico ali na mesa operando, igual antigamente, o operador de rádio e o locutor, entendeu? Não compensa que seja um segmento legal, né? Porque a estrutura você tem, tem que ter os convidados, tem que ter um negócio legal. Aí a gente vai trocar de lugar. Vou sentar aí, o convidado senta aqui. Isso, isso, isso. Você pensa assim, Oswaldão. Eu fico imaginando, eu sempre quis trabalhar em rádio. Mas é tipo assim, não deu certo, não deu certo, mas eu corri atrás do sonho e eu tô aqui. Não com sonho. Eu tô com a realidade que é isso que você tá vendo. Entendeu? Certo. E aí você fala assim, você sonhava em ser locutor? É igual você falou assim, ah, eu tinha uma época que eu brincava de ser locutor com um amigo meu, o Paulinho Campeão. A gente brincava de locutor, né? Aham. E eu não chegava a sonhar não, assim. Falei, pô, será que esse negócio assim eu não... Sempre foi assim meio... Vou ouvir disso. Não, deixar as coisas, deixa a coisa acontecer, né? Aham. Sempre, como eu falei aqui mais cedo pra vocês, sempre correria, trabalhei de tudo, desde cedo, sempre trabalhei. Aham. Desde criança trabalhei, até dentro de casa. Eu vejo uma criança de sete anos, eu ficava sozinho em casa, eu que cuidava da casa com sete anos, eu limpava a casa, o pessoal ia trabalhar, chegava... Sua família é grande, Oswaldo? Mais ou menos, quatro irmãos, pai e mãe, né? Seus pais são de onde? Campo Grande, Mato Grosso, Mato Grosso. Mas sempre trabalhei, sempre ralei. Mas muito assim, eu fiz muita coisa de impulso, né? De coração. Aí de repente, como eu tô ouvindo, eu tô no rádio, né? E eu fiz sucesso mesmo, porque eu bombei de verdade mesmo, foi na 105, né? 105, 18 anos de 105. 18 anos, aí lá que me projetou mesmo pro mercado, lá que eu fiquei bom de rádio. Aquela época... Eu era assim, me achei muito ruim. Vou falar de alguns não, vou ver se você se lembra dessas pessoas. Léo Ganguena... Referência... Referência. Lenda do microfone. Kaká. Outra voz fabulosa. Paulinho Campello. O melhor locutor de Brasília. O Lula. O Lula, muito bom. O Lula, muito bom. Para a televisão, Fará Monteiro. Muito bom. Quem mais ali? O Anderson, ele ficava mais na... Ele é o gestor. Ele é o superintendente, né? Ele é aquele cara... Dos gestores que eu trabalhei, é o mais fácil de trabalhar no termo de... Porque locutor, para ser locutor, tem que gostar de aparecer. Tem que gostar, tem que aparecer, velho. Senão você some no mundo. E o Anderson nunca teve essa vaidade de... Ele achava bom que o locutor aparecesse. Ao contrário de outros gestores que eu trabalhei, que o cara ficava enciumado quando o locutor aparecia demais. É, né? Enciumadíssimo. Aí o locutor começava a ser podado. Ele não. Ele dava na corda. Quanto mais o cara... Ele chega e dava ideia. Não vai pra frente, meu filho. Vai embora. Vai aparecer. E por que ele fala assim... Eu sou ouvinte de rádio. Eu ouvia Meira Filho na Rádio Planalto. Planalto. Minha mãe tinha um rádio de pilha. Na época era da Evadim. Quadradinho. Planalto. E aí eu falei assim... Como é que é esse negócio de sair a voz da pessoa no rádio? Sair a voz do rádio, né? E aí eu tinha acho que 12 anos de idade. E aí eu falei assim... Ah, eu vou ver o que eu faço. É o fenômeno chamado transmissor, bicho. Transmissor. Aí eu fui... Comecei a visitar a Rádio Planalto. Comecei a visitar as primeiras rádios FM. Que era a Rádio Transamérica. Depois Cidade. Aí eu fui visitando, visitando, conhecendo as pessoas. E eu perguntava o que eu preciso fazer para ser locutor. Ah, pai, eu vou te falar. E aí o pessoal falava assim... Não, você tem que fazer um curso de técnica em eletrônica. E você tem que fazer um curso de comunicação social e tal. Inventava outras histórias assim para tirar o cara... Para tirar o cara de tempo. Agora eu não entendo. Você, por exemplo... Você... Eu tenho certeza que quando você começou, você era melhor que eu. Só pelo jeito que você fala. Porque eu era muito ruim. Eu não sei como eu melhorei. Bicho, eu entrego tudo para Deus. Porque é ele que manda, né? Falei, caramba, agora... Eu sei que eu não sou um cara... Eu sou um cara bom hoje em dia. Eu sei. Não, você é bom. Porque eu dou audiência. Eu dou audiência. Exato. Eu dou audiência, eu tenho vergonha. As pessoas ficam... Não, as pessoas falam de Oswaldão. É. Do mesmo jeito, falam de Francis Boquinha como um grande publicitário. Grande vendedor do rádio. Vende bem. E como locução, eu sei que eu dou resultado porque eu sempre dei número. Eu vou... Por exemplo, quando eu trabalhei a última vez aí na atividade, eu saí... O horário da tarde saiu de oito mil para vinte e oito... Vinte e oito, dezesseis... Dezesseis... Foi para vinte e oito mil ouvintes. De oito para vinte e oito. Subi quase vinte mil ouvintes. Aí eu faço um horário em outra rádio, o horário sobe. Faço um horário em outra rádio, então... Só sobe. Alguma coisa eu tenho. Só subindo. Alguma coisa eu tenho. Dá audiência. Tem problema que já foi audiência fraca? Já. Mas a maioria das vezes, aquele negócio de chamar na chincha para fazer... De repente a rádio precisar de ser um primeiro lugar, ser um segundo lugar, o meu número fez diferença. Entendeu? Mas eu sempre me cobro. Hoje é difícil você mensurar audiência no rádio como antigamente. Hoje é mais difícil. Antigamente tinha pesquisa de campo, tinha rádio escuta. Não, mas ainda tem, né? Ainda tem essas pesquisas aí. Mas é muito diferente. Antigamente você pegava uma rua... Você vê, surgiu rádio comunitária, hoje tem internet. Tem muita coisa. Tem muita coisa. E é difícil você falar em audiência. Hoje a gente sabe que a rádio é mais ouvida porque as pessoas falam da rádio. Outra, o rádio ainda pega o mais pobre. Não pega só o rico. Hoje a gente pega o mais pobre, pega aquela pessoa que acorda muito cedo, aquela pessoa que sente insônia e quer ouvir rádio, quer ouvir FM, quer ouvir AM, quer um companheiro que é o que o rádio sempre foi na sua história, né? Verdade. E aí, Oswaldão, ele no final de semana está na rádio... JK. Como eu te falei agora, eu não tenho muito mais paciência para ir todo dia para o rádio. Como eu sou muito chato, a minha chatice nova é essa aí agora. Eu não aguento mais ir todo dia para a rádio. Aí eu faço um horário no sábado, que é o sábado de meio-dia às quatro, e o Domingão do Oswaldão, que é de onze da manhã às três da tarde, Domingão do Oswaldão. Tem um programa de pagode lá que é muito forte, sertanejão, é ajudar o povo. E meu negócio hoje em dia, como eu te falei lá na 105, antigamente eu era aquele DJ, eu locutor DJ de balada, aquela coisa toda, fiz programa. Fiz festa, aí me cansei, não aguento mais isso. Aí o meu foco é outro hoje em dia. Eu gosto de estudar, eu gosto de ajudar o povo, dou muita sede de alimento, fico procurando parcerias para ajudar as pessoas, né? E eu quero é isso. É o que eu gosto de fazer hoje em dia, é ajudar o povo. O ser humano sempre teve esse lado de querer ajudar alguém, mas é sempre que tinha aquele lado político para a pessoa falar assim, ah, a pessoa está querendo fazer isso porque está tentando ser um político. Você já deve ter escutado isso várias vezes em vários momentos da sua vida. Você vai ser o candidato? Você é candidato? Você é pré-candidato? Agora, eu sempre fiz isso, mas naturalmente, semana passada, eu fui convidado para ser pré-candidato. Foi, né? Foi. Então, a partir de hoje, se você perguntar, eu sou um pré-candidato. Até a semana retrasada eu não era. Não era. Então, eu falo assim, mas as pessoas sempre ligavam a pessoa popular no rádio como político. É verdade. Mas aí, a partir de agora, eu posso dizer que sou um pré-candidato. Você tem ideia, ou você contabiliza, assim, quantas cestas básicas você já distribuiu? No rádio, eu duvido que alguém tenha dado mais que eu aqui. Duvido. É mesmo? É muita cesta. Muita cesta. Muita cesta. Porque é todo fim de semana. Não, todo e muita, né? Eu vou atrás de parceria e disse, não. E você... Óculos de grau, cesta básica, dinheiro, paga a conta, consegue consulta, arruma emprego, indica a pessoa para uma coisa, para outra. Por exemplo, um comércio... Por exemplo, você tem esse negócio aqui, eu vou comentar com alguém. Eu sou um bom articulador. Sim. Eu sei articular um negócio para você. Por exemplo, esse teu negócio aqui, eu vou falar para várias pessoas. Daqui a pouco você vai ter um resultadinho disso aí. Sim. Fala, pô, tem um cara ali que faz isso. Papapá, papapá. E papapá, papapá. O cara é profissional, eu conheço o cara. Entendeu? O cara é bom, o cara é bom. Às vezes eu fecho negócio, sabe como? Só com o meu nome. Tem gente que eu já fechei negócio que eu nunca vi o cara pessoalmente. Falou, tudo bom? Eu sou Oswaldão. Papapá, vamos fazer isso aqui. Pô, eu sou Oswaldão. E assim, tal. O cara fecha comigo. A gente fecha, termina, fecha o negócio. Termina o negócio, a gente nem se viu. E o cara nunca me viu de perto, só me viu pelo rádio. Aham. É engraçado, né? É engraçado. Porque o rádio, antigamente o rádio não levava a imagem. Hoje já leva, porque as emissões estão colocando nisso. Eu vou te dar um negócio, vou te falar uma coisa aqui, que a JK vai ser uma rádio entre as mais modernas do Brasil em breve. Que bom. Em breve. Eu torço por isso. Vai ser uma rádio que em breve você vai me ver falando e vai ver o cantor cantando. Que ótimo. Você vai pegar um aplicativo. Eu sempre torcia por isso, entendeu? Vai ser a primeira de todas. Eu estou passando em primeira mão, não contei para ninguém isso. Aham, que bom. Não contei para ninguém, você é o primeiro a saber. A JK vai ser... Eu não, as pessoas que estão assistindo já são segundos e terceiros, porque esse programa vai ser reprisado, vai ser repetido, entendeu? Vai ser a rádio entre as mais modernas. Aqui em Brasília nenhuma tem isso, essa estrutura que a gente vai ter. Por exemplo, eu vou apertar um botãozinho e vai aparecer minha cara no aplicativo ali agora. Vai ser a rádio mais moderna de todas. No Brasil tem pouquíssimas. É, a gente foi assim, o pessoal tentando transformar o rádio em TV. É. Mas assim, rádio é rádio. A pessoa que está ouvindo rádio, ela... Mas rádio agora é stream também. É stream também. Agora é stream. Stream é o que eu comecei... Eu botei stream, eu falei com o Anderson, sabe aquele programa Locutor por um Dia? Sei. Que tinha Natal de Rádio 105, hoje é clube. Eu cheguei lá e fui ser esse locutor por um dia. E aí eu falei assim para o Anderson, Anderson, você devia ter uma câmera aqui. Aí o Anderson, vou botar 10 câmeras aqui e tal. Tudo que é de modernidade, o que ele puder fazer, ele faz. Ele está na frente de todo mundo. É o melhor gestor do Brasil. Ele era muito podado, então, pelo grupo Diários Associados, que foi um grupo que estava falindo na época. E aí hoje o rádio tem essa vertente de sim, de levar para o ouvinte a imagem do locutor. Que antigamente o locutor fazia programa e aí ele tinha que ir no banheiro e botava a música do Legião Urbana, o Faroeste Caboclo e tal. Hoje não, ele tem que ficar interagindo, trocar ideias, é no WhatsApp. Então hoje você fica lá. Você trabalha sozinho ou tem alguém para te ajudar na programação? Lembra que eu te falei que eu sou chato? Pois é. Hoje em dia eu quero trabalhar só. Sozinho, né? Eu não aguento mais ficar perto de ninguém. Eu estou muito chato. É uma tela do Zap lá no WhatsApp Web e outra... Não, eu quero uma tela. O que eu quero? Primeira coisa, eu não quero ninguém perto de mim. Não quero ninguém. Porque eu tenho uma dinâmica de operação muito rápida. Sim, sim. Eu sou um excelente operador de áudio. Eu opero muito bem. Eu opero muito bem o áudio. E eu tenho um time para as coisas hoje em dia que é difícil o cara me acompanhar. E por exemplo, eu quero fazer o programa... Por exemplo, assim... Por que eu não quero nem telefonista comigo? Eu quero pegar um áudio de um ouvinte e tal. Eu vou pedir para o telefonista. Ele não vai pegar o áudio do jeito que eu quero. Aí eu prefiro eu pegar... Eu boto o ouvinte ali. Eu separo o áudio que é uma piada engraçada aqui. Preparo uma música para ele com antecedência. Eu me dedico não só àquele momento que eu vou abrir o microfone. Eu estou há minutos antes preparando toda uma piada. Às vezes você vê lá... O ouvinte entra no ar e você vê um efeito, uma piadinha, um negocinho... Mas isso aí... Eu faço tudo na cabeça ali. Eu planejo... Hoje eu faço no automático. Eu faço muito rápido. Eu faço papapá e já sei o que eu quero. Mas... A pessoa que está ali para me ajudar, ela vai me atrapalhar. Porque ela não entende o que eu quero. Aí às vezes dá opinião demais e não fica do jeito que eu quero. Ah, por que você não faz... Eu não quero isso. Eu já sei o que eu quero no rádio. Eu sei exatamente o que eu quero. Onde eu vou. Aí fica um dando opinião aqui. Outro... Não, velho. Não é isso que eu quero. Eu quero isso aqui. E outra... Eu só ouço quem entende de rádio. A única pessoa que eu ouço de feedback, que fala pode tirar e pode mudar, é o Anderson. Mas ninguém. Mas ninguém. Outra pessoa eu não vou ouvir. Porque o cara nunca sentou. Tem cara que nunca sentou a bunda no microfone ali e operou e tal ali. Não entende onde eu quero chegar. Aí o Anderson sabe onde eu quero chegar e onde a rádio quer chegar. E ele te dá esse feedback, né? Não, ele me dá. Por exemplo, eu falei pra ele... Vou te dar um exemplo esse dia. O Jiribita saiu do ar. Morreu o Jiribita, né? O Cainágua Jiribita. Aí eu perguntei pro Anderson, o que tu acha de eu usar o Cainágua Jiribita? Aquele efeitinho dele, em homenagem a ele. Ele falou, olha, eu não acho uma boa, não. Mas se você quiser, você usa. Eu falei, não, já que você não acha uma boa, também não vou achar uma boa. Entendeu? Então eu falei, eu ouço ele e, dentre outras coisas, eu sou um cara que exagera. Às vezes eu exagero na piada, às vezes eu exagero nas brincadeiras. Aí ele vai lá e, né? Às vezes eu acho que eu exagerei na piada, na brincadeira, ele tá rindo. Falei, então beleza. Bicho, ele tem umas coisas que só ele sabe fazer no rádio. Às vezes você fala assim, ah, isso é fácil, mas não é. Ele tem uns negocinhos de botar uma música aqui, uma vinheta ali, uma trilha aqui e tal. Uma promoção assada, que só ele sabe fazer. E eu confio muito no feedback dele, como gestor, né? E em outros, é por isso que eu tenho um problema, às vezes vai falar assim, ah, Oswaldão é não sei o que e tal, papapá, em rádio. Bicho, eu vou ouvir um cara que é diretor de rádio, que nunca sentou a porra da bunda do cara num estúdio de rádio, velho. Não entende, o cara às vezes tem outra profissão e vai virar diretor de rádio. Como é que um cara desse vai falar o que é certo e o que é errado pra mim e eu vou obedecer? Não, não adianta. Você sabe que tem muito ouvinte que se espelha no trabalho do locutor. E com certeza alguém já chegou pra você, eu te escuto muito, eu queria trabalhar igual você trabalha. Eu sei que você teve as suas referências e tem até hoje referências no rádio, mas você já se viu como referência dessas pessoas? Tem muita gente que fala isso, pô Oswaldão, eu gosto do seu estilo e tal, mas muita gente fala que o meu estilo é único, que eu às vezes sou muito doido. Você é inimitável. É, eu acho que eu sou meio doido, não sei o que que é não, mas o pessoal gosta, né? Fala, pô, o estilo do Oswaldão é legal, né? Que eu brinco demais com o ouvinte. E eu tenho liberdade às vezes de zoar o ouvinte. Sem ofender. Às vezes eu posso até estar ofendendo, mas fica engraçado. E o ouvinte sabe que eu estou ofendendo ele de uma maneira de brincadeira. Igual tem ouvinte lá minha que fala, ô, você está muito velha, minha filha. Pô, fala isso velha. A gente vê que... Aí ela começa a rir, ô Oswaldão, estou velha, mas não sei o que. Aí eu falei, né, teu marido não aguenta mais você não, minha filha, tu é chata. Ela não sei o que. Você sabe que você está num momento assim do rádio e que a televisão não consegue segurar a audiência que a popularidade te traz esse feedback. Por exemplo, você está vendo assim, o seu programa tem de manhã das 12 às 4 da tarde, no sábado. E você está concorrendo com a televisão e ninguém, é pouca gente que assiste televisão, esse horário. E tem gente que está no clube, no churrasco, e de repente o churrasco está ouvindo o seu programa. O rádio, está ouvindo dentro do carro também. E no rádio. E outro no domingo. No domingo é que horário mesmo? É de 11 da manhã às 3 da tarde. De 11 às 3. Você já pensou que de 11 às 3 da tarde você é que está sendo visto e ouvido pelo rádio? Eu estava com 30 mil vistos por minuto. 30 mil. E aí você pensa assim, que referência as pessoas têm. Porque eu vejo muita gente falar de alguns locutores, tem até um grupo de radialistas no Instagram, que é ouvinte do rádio, alguma coisa, do Alessandro. E aí eu olho assim e a gente vê Bibi, vê você, vê Camilinha, vê a maioria dos locutores das 102.7, eles estão mais em evidência do que o pessoal das rádios que estão crescendo, talvez, financeiramente, mas não está crescendo a audiência como a gente vê o pessoal falar por aí. A gente vê, eu escuto muito falar de Paulinho Campelo ainda. Eu escuto muito falar ainda de alguns locutores, entendeu? Tipo o Arthur. Arthur, hoje ele assumiu ali a clube. É uma rádio bem feita demais. É uma rádio bem feita. Então, quer dizer, uma plástica bem feita, uma locução. Agora sim, quem se aproxima do ouvinte mesmo é a rádio popular. A rádio popular. A rádio que toca a música que o artista está tocando por aí. A promoção. A promoção. A promoção, é. E eu vou falar assim, você é uma pessoa marqueteira, você é uma pessoa que, além de vender a rádio, você vende você e o produto que te acompanha. É verdade. Eu vou te falar por que eu me vendo bem. Não é que eu me venda não. Porque eu estudei marketing, me formei em marketing, inclusive escrevi esse livro aqui, marketing no rádio. Vou te dar aqui, está zeradinho aqui. Planejamento. Vou te mostrar aqui na tela. Porque eu, como eu me formei em marketing, eu fui procurar um livro, eu queria achar um livro que falasse sobre marketing em rádio. Sim. E não achei nenhum. Falei, ué, não tem livro? Aí eu escrevi um bem fininho. Você está vendo? 70 páginas. 70 páginas. Com oito conceitos do... Olha, eu não te conhecia como Oswaldo Martins Ferreira. É, Felipe Kotler. Ele pegou oito conceitos dele de gestão de empresa, que serve para... Desde o pipoqueiro até falei, veja, vou pegar esses conceitos do Felipe Kotler, que é o pai do marketing, e vou jogar no rádio. Entendeu? Enfim, eu li todos, né? E eu vi... Eu tenho raiva de algumas rádios que falam assim, o ouvinte não quer saber quem é o locutor. Ha! O ouvinte quer saber só o nome da rádio. Isso aí veio da época do pessoal da Transamérica. Eu tomei uma raiva desse povo, né? E, pelo contrário, tudo que eu pesquisei no rádio, fala exatamente o contrário. Que o locutor é o elo entre a rádio e o ouvinte. Ele que é o elo. O locutor que é o elo. Nenhum outro livro fala isso. Nenhum outro conceito fala isso. Entendeu? Então, é o locutor que é o elo. Então, eu tomei consciência disso. Aí eu pensei, pô, eu tenho que ser esse elo. Eu sou locutor de rádio popular. Poxa, então eu vou ajudar o povo. Eu vou ser esse elo. Ainda mais nessa época de pandemia, esse negócio todo. Eu tenho uns dois, três anos e já estou fazendo isso. Eu vou ser esse elo mesmo. Mas eu queria fazer mais coisas ainda. Eu não consegui fazer tudo o que eu quero. Eu queria fazer, sabe o que mais? Uma rádio com mais serviços. Com noticiazinha. Mas eu ia precisar de um jornalismo bom. Porque, igual você vê, você liga a televisão às vezes de manhã, o cara passa o resumo das notícias ali locais bem interessantes. Eu queria fazer um rádio com mais isso aí ainda. Ainda não consegui. Mas consegui já fazer um rádio alegre, brincalhão e que eu ajude o povo. E aí, como está te falando, que eu aprendi no marketing isso. Que o elo entre o rádio e o público é o locutor. E o pessoal que fala aí que é o contrário, pega uma literatura e me prova. Porque nenhuma literatura até agora fala outra coisa. E não tem nada que comprove isso, cientificamente. Falar só o brand da rádio, só a marca da rádio que importa. Eu não sei disso, não. A gente tem que ver. Não tem, eu comprei todos os livros. Não existe rádio sem ouvinte. Não existe programação bem feita sem programar a programação, sem organizar o horário de passar a música, o horário de passar a informação, o timing do locutor para fazer uma boa tirada com o ouvinte ou com a própria informação que ele lê. Então, o cara tem que ser artista para ser locutor. Porque o rádio, hoje, tem muita gente que lê notícia. Eu tenho uma rádio estúdio, que isso que você fala sobre as notícias, eu acordo cinco e meia da manhã, pego todas as capas de jornais e eu publico lá as manchetes dos principais jornais do Brasil. Faz a decupagem e bota a energia, né? E aí eu peguei um locutor para fazer as manchetes dos principais jornais do Brasil. E aí entra o jornal Folha de São Paulo. Entendi. E aí com a minha voz eu leio a notícia. Agora, tipo assim, isso não acontece diariamente no rádio. Isso é feito por uma pessoa que gosta de rádio e gosta de informação. Isso que você está querendo levar para o rádio é muito importante. Porque hoje a gente tem que trazer de volta o ouvinte do rádio. Não aquela pessoa mais antiga, mas o próprio adolescente que hoje está só baixando música na internet. Mas tem que ter uma notícia que ele goste, uma música que ele goste. Sim, sim. Mas a gente tem que também entender qual é o target da rádio, né? Se a rádio tem um público tal, entender o que ele... Você concorda que rádio ainda tem que ser segmentado? Não sei, mas é... Por exemplo, a gente tem rádio só de notícia, a gente tem rádio só de forró, tem uma rádio só de sertanejo e outra, só de pagode...